Olá gente, tudo bem com vocês? Eu estou super animada porque hoje a nossa atividade é muito divertida. É um brinquedo maravilhoso da Play Doh, da linha Kitchen Creations, que é a fábrica de macarrão. Olha só que legal, vem essa máquina aqui, aí você coloca a massa lá dentro e sai a pasta de macarrão, para a gente fazer vários tipos de macarrão, muito divertido. Olha só, a caixa assim, aqui atrás tem a ilustração das crianças brincando, ó, vários tipos de massa e eu estou super ansiosa para ver o que tem aqui dentro, então vamos lá? Uau, aqui tem vários acessórios, uma cumbuquinha, prato, o suporte da máquina, né? As rodinhas, para fazer os vários tipos de massa diferentes de macarrão, esse utensílio aqui para cortar a massa, mais esse tipo de massa, um garfo, uma faca, um molde para fazer ravioli, né? Recheado e a máquina, que tem vários moldes para vários tipos de alimentos. Então aqui tem talharim, aqui tem um molde de coelhinho, de trenzinho, de camarão, de cogumelo, de tomate, de manjericão e do outro lado nós temos brócolis, acho que aqui é almôndega, cebola, super legal. Então vamos montar. Aqui também vem um rolo e é claro, os potinhos de massinha. Então vem um laranja, um verde, um amarelinho, um marrom e um branco. Então vieram cinco cores de massinha. Então vamos lá montar a nossa máquina, encaixa assim, ó. Vamos encaixar aqui as rodinhas. Então vamos começar a fazer o nosso super macarrão. Qual massa vocês querem primeiro, ó? Tem essa, tem essa furadinha e tem essa com esse desenhinho. Vamos fazer um espaguete primeiro? Então vamos lá. A gente vai abrir aqui em cima. E vai pegar a massa do macarrão amarelinha. Ó. Vamos colocar aqui dentro. Uau, olha que legal que ficou. Então olha aqui como ficou a nossa massa de espaguete. Então agora vamos fazer um tomate? Vou pegar uma massinha que eu já tinha aqui, vermelha. Vou amassar. E vou fazer a marquinha do tomate assim, ó. Com a faca. E pronto. Nosso primeiro tomatinho. Já tá pronto. Vou fazer mais um. E aqui tá mais um tomatinho pro nosso macarrão. Agora vou fazer o manjericão. Vou pegar a massinha verde e vou colocar aqui na nossa maquininha. Pra fazer a folhinha do manjericão. Então... Aqui está a nossa folhinha. Tirar os excessos. E ficou assim o nosso manjericão, ó. Vou fazer mais um. E o nosso macarrão com a nossa primeira massa ficou assim. Que delícia. Vamos fazer mais um? E aí? Vamos fazer dessa massa aqui, ó. Eu acho que ela vai sair assim, grossinha desse jeito. Eu acho que o nome dessa massa é talharim. Então vamos fazer um talharim. Vou trocar a pecinha aqui. E... Vou colocar essa. Então eu vou colocar a massinha marrom. Fazer uma massa integral. Vocês me ajudam? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Colocar aqui dentro. Colocar mais um pouquinho. Assim, ó. E... E olha só que legal. Vamos separar as massas aqui. A nossa massa ficou assim, ó. Vamos fazer mais massa? Então vamos lá. Vou colocar o restinho da massinha marrom. E olha só que legal. Ela saiu assim, fininha e compridinha, ó. Muito legal. Então a massa do nosso talharim ficou assim. E agora a gente vai fazer o molho. Então... Vou colocar... Fazer um tomate. A gente podia fazer uns cogumelos. Vamos fazer uns cogumelos? Então eu vou misturar o amarelinho com o branco. Para fazer a cor do cogumelo. Então ficou assim o nosso cogumelo. Fazer mais um. E tá ficando uma delícia o nosso macarrão. Vamos colocar uns brócolis aqui? Então vamos. Então o formato do brócolis ficou assim. E o nosso brócolis ficou assim. Uma delícia. Eu amo brócolis. E vocês, gente? Fazer mais um. E o nosso macarrão talharim ficou assim. Muito gostoso. Vamos fazer um ravioli para encerrar, gente? Então vamos lá. Vou pegar a massinha aqui. Vou amassar um desse lado. E um desse lado. A gente vai fazer um recheio de ricota. Vou fazer uma bolinha aqui. Pôr aqui no meio. E... Vamos apertar. E olha só... O nosso ravioli. Nham, 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 nham. Que delícia! Vamos fazer mais um? Então ficou assim nosso segundo ravioli. E eu vou colocar aqui para a gente cortar. Vamos cortar no meio para a gente ver o recheio? Então vamos lá. Ficou meio amassadinho, mas dá para ver a ricota aqui, ó. Super legal. Nham, nham, nham. Então galera, esse foi o nosso brinquedo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo. Tchau! Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. Tchau! Tchau! E aí